A situação é a seguinte, vamos trazer informações aí de mercado da bola Vamos falar sobre Pedro Raul, Martinho Orreda e também Paulinho O GE fez uma matéria hoje, subiu aí às 6 horas da manhã Trazendo novidades e atualizações sobre a situação do atacante O clima azedou de vez entre ele e o Leverkusen e eu gostaria de trazer para vocês novidades do Cria Com apenas 69 minutos em campo após 10 jogos do Bayern Leverkusen na temporada O atacante Paulinho, de 22 anos, se vê prejudicado pela atual gestão do clube e está decidido a sair Paulinho bateu o martelo e não quer ficar mais mesmo no Bayern Leverkusen O time alemão recusou várias propostas pelo brasileiro nas últimas janelas Mas agora deve perdê-lo sem custos ao fim da temporada 2022-2023 O contrato dele vai até o meio do ano que vem A partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça Só se apresentando ao novo clube a partir de julho Ou chegando a uma negociação entre o Leverkusen e o clube que vai acertar com o jogador Para eles liberarem por um valor Paulinho entrou em apenas 10 jogos do Leverkusen na temporada No intervalo da vitória contra o Elvensberg na estreia da Copa da Alemanha E aos 20 do segundo tempo contra o Hoffenheim Ele não saiu do banco em outras seis partidas e sequer foi relacionado em duas Em abril deste ano os representantes do ex-Vasco entraram em contato com a diretoria do Leverkusen Para uma possível negociação Naquele momento o desejo de sair existia E o clube alemão sinalizou para facilitar a saída O que não ocorreu Paulinho recebeu ofertas de times da Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos Que não agradaram Não agradaram no caso o Leverkusen Propostas do Brasil como a do Atlético Mineiro Interessaram ao atleta O Bayern Leverkusen não aceitou negociá-lo Por entender que não teria retorno financeiro imediato E considerá-lo uma boa opção para o banco de reservais Caminhando para a reta final aqui No entanto, a falta de sequência, mesmo com boas condições físicas Não agrada o jogador Paulinho e seu staff entendem que o brasileiro foi desrespeitado pela atual diretoria Especialmente na última janela de transferências O GE procurou o Bayern Leverkusen Que se limitou a responder que vai tratar o assunto internamente O atacante tem boa relação com o time E está disposto a cumprir o seu vínculo até o fim Mas pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro de 2023 Ele estará livre a partir E família, antes de vocês irem embora Eu queria lembrar vocês que a gente tem uma parceria aqui com a 1XVET Que hoje é um dos maiores sites de apostas esportivas do mundo inteiro E para você que é inscrito aqui no canal Eles estão te dando um benefício De você dobrar o valor do seu primeiro depósito Para todo mundo que, ó Correr ali embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje Clicar no link E não esquecer de usar o código promocional Mário Vasco Então você que quiser aí, corre lá Como eu falei, se você botar lá 10 reais Você vai levar 20 para a sua casa Se você botar 50, você vai levar 100 Não é todo dia que alguém aí Dá uma moral dessa, te dá um prêmio desse De dobrar o valor do seu dinheiro E outra, no final, todo mês A gente faz o sorteio ali de dois picks Um de mil e outro de mil Para cada um de vocês Que fizer o cadastro por lá E usar o nosso código promocional Mário Vasco Então dá essa moral, corre lá Tira proveito aí dessa parceria 1XVet Que já é um parceiro do canal aqui, ó Há muito tempo Como eu falei, é um site que só cresce Muito confiável E você não vai se arrepender De estar fazendo as suas apostas por lá Um grande abraço Saudações vascaínas Não esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever aqui no canal Compartilhar com os amigos vascaínos aí Espalhados pelo Brasil inteiro E bora para cima Porque Vasco é Vasco O resto é fiasco Vamos para cima do nosso Vasco Um grande abraço Saudações vascaínas Porque aqui é Vasco Valeu!